E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o Darkness Rise E se você como eu, e não quer ficar gastando dinheiro com jogo, pra conseguir pacotes e conseguir gemas Eu vou passar pra vocês algumas dicas de como a gente conseguir esse tipo de moeda E se você quer ficar sabendo de tudo que acontece no mundo dos games mobile E saber outras dicas do Darkness Rise e de outros games Se inscreva no canal e acione ali o sininho das notificações Que você sempre vai ficar sabendo quando eu postar um videozinho novo Então é isso aí, vamos lá A gema, assim como o ouro, é uma moeda do jogo Mas só que as gemas são um pouco mais difíceis de a gente conseguir Eu fiz um videozinho anteriormente sobre como a gente conseguir ouro Que eu dou várias dicas, várias formas possíveis de conseguir ouro no jogo Pra gente conseguir gema, as formas mais comuns que te fornecem uma quantidade boa de gema Desde o início do jogo, desde que você tem um level melhor e não tem tudo liberado no game São as expedições As expedições que ficam aqui do lado esquerdo do jogo Nós temos a expedição principal, a expedição semanal Que são as missões semanais e as expedições diárias que são as atividades diárias No caso da expedição principal, você vai cumprir várias missões referentes a algumas partes do game Ao seu poder, aos estágios, aos equipamentos Que vão te dar, no final que você já tiver completado essas missões Você vai conseguir uma quantidade determinada de gema Aqui, quando eu cumprir a expedição principal do capítulo 6 Eu vou conseguir 600 gemas E conforme eu vou evoluindo nas expedições, essa quantidade de gemas vai aumentando Tem a missão semanal Que é a missão semanal, eu vou cumprindo várias missões durante a semana Que ela vai te dar, no final da semana, se você cumprir todas as missões ou a maioria dela Ela vai te dar uma quantidade determinada de gema Que no caso são 500 gemas E eu tenho a atividade diária Que a atividade diária vai te dar 100 gemas por dia 100 gemas, se você fizer todo dia, você vai conseguir umas 700, quase 1000 gemas durante a semana Também é a mesma coisa, eu vou cumprindo missões, vou cumprindo, fazendo atividades no jogo E no final eu vou conseguir essa quantidade de gemas Que são 100 gemas Mas o mais importante, além disso, a gente consegue gemas também Quando eu evoluir de ranking no PVP Quando eu na torre, quando eu vou subindo até um determinado andar Eu vou conseguir gemas E conforme vai aumentando a dificuldade A quantidade das gemas que eu consigo também vai aumentando Mas o mais importante, além de conseguir gemas, é saber como usar essa bendita moeda Eu indico que a gente use e que eu vejo a maioria dos jogadores ali fazendo É guardando 3000 gemas Investindo no baú de traje O baú de traje, ele vai te fornecer 10 baús Quando eu comprar o baú de traje de 3000 aqui, que é comprar vezes 10 Eu vou conseguir 10 baús E vai me garantir um traje rank A ou superior Que seria o rank S, que é o que todo mundo quer Deixar o seu charco todo com rank S para deixar ele bem fodão Sempre que eu comprei, eu sempre consegui no máximo 2 rank A e outros rank B, normal Daí veio o sortido Mas mesmo assim, pra mim valeu a pena Por que? O jogo não vai te dar traje na mesma quantidade que ele te dá equipamentos Os equipamentos, tudo que você faz no jogo, a gente consegue algum tipo de equipamento Sendo ele normal ou até S Algumas pessoas conseguem S fazendo as atividades normal do jogo Eu nunca consegui, eu sou muito azarado nisso e eu consigo no máximo A E em pouca quantidade ainda Mas equipamento a gente consegue em qualquer parte do jogo Já os trajes, a gente só vai conseguir os trajes aqui no baú Então eu aconselho que você guarde as 3000 gemas Vem aqui e invista no baú pra conseguir itens bons Se os itens que você não conseguir itens A ou S Você vai utilizar pra upar o seu char, upar os seus equipamentos E é isso aí, upar os equipamentos na raça Porque se depender do jogo ou depender de pacote Se você tem a coragem que eu não tenho de gastar com pacote de jogo Você vai precisar de bastante equipamento pra ficar upando o seu char na raça Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica E se você quer ficar sempre por dentro aí das dicas do Dark News Rises Não deixe de se inscrever no canal e acionar as notificações Fique com Deus e até a próxima, valeu! Fique com Deus e atenta Fique com Deus e atenta Fique com Deus e atenta